Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já podaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos dê flor De bruto E aí 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 Coração de estudante A que se cuidar da vida A que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade A que se cuidar do mundo E aí E aí E aí E aí E aí Olhar, coração, juventude fé